E aí galera, eu sou o Gena Gomes começando mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar indo lá pra Vaz lá embaixo Onde eu fiz o vídeo aí pra vocês né, mostrando meu pé passando veneno no mato lá pra roça de batata né Começando né, preparar terra e tudo Aí hoje vamos brocar lá o mato que ficou, o mato grande né Porque tem um capim ali, rasteiro né, o capimzinho verde Que foi aonde meu pé passou veneno Aí como tem a malícia e o mato maior, aí ficou né, pra tá brocando Meu pé vai ver, se vai brocar ou vai arrancar no enxadeco né, os pés de malícia e os mato lá, tá certo? Aí por isso que eu vou estar fazendo vídeo pra vocês Mas já aproveitando aí, eu quero mandar um grande abraço aí pra uma inscrita Que se chama Edileza Silva, da cidade Boqueirão na Paraíba Um grande abraço aí tá Edileza Muito obrigado por me acompanhar, um abração de verdade aí, beleza? Então é isso, agora vamos pro vídeo, tá certo? Acompanha aí Pronto, acabei de chegar aqui já no lugar ó, da roça Hoje já tá bem nublado aí ó, é por isso que tá meio escuro assim Tá nublado de novo É ó, acabei de chegar aqui né, meu pai já começou aí a tirar o mato ó Aí ele preferiu tá tirando no enxadeco mesmo, arrancando os pés de malícia principalmente né Só tem pés de malícia mesmo aqui maior Porque é aqui nessa parte, tá vendo? Aí você preferiu tirar no enxadeco né pai? Aí tirando no rasteiro Aham Aí fica mais broca não Rasteiro demais, aí fica a gente brocar né Fica a gente brocar Broca só as maiores, aí fica pegado na terra né É, eu vou tirar o produto Aham Pronto, então é isso É assim Eu tinha chegado aqui né, meu pai trouxe duas foixas Que era uma pra ele e uma pra mim Pra poder brocar aqui né E ele tinha trazido só em enxadeco Aí como ele preferiu tirar no enxadeco Aí eu demorei um pouco Fui buscar o outro enxadeco de novo, tava no armazém Pra poder vir, tá ajudando Beleza, vou tá começando aí agora Ela tá arrancando também a malícia Começando a preparar a terra aí né Pra plantação de batata Aqui nem mostrei o vídeo pra vocês E tava, no caso foi ontem Tava passando veneno Beleza, e hoje vamos tirar esse mato maior Tá certo Pois é, tô começando aqui agora né Tá arrancando a malícia Procuremos pegá-lo Pra tá arrancando E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, rapaz Isso aqui é bruto Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Valeu Tchau